Eu queria cumprimentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento todas as senadoras e os senadores, as deputadas e os deputados, os presidentes de partido, as lideranças dos movimentos sociais, as mulheres e os homens de meu país. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal, decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade, condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas quatro eleições. Não acendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropiam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa de 54,5 milhões de votos. É uma fraude contra a qual ainda vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. Caos e espanto, que é a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força, conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados, que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir, indistintamente, qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas. Direito à aposentadoria justa. Direito à moradia e à terra. Direito à educação, à saúde e à cultura. Direito aos jovens de protagonizarem sua própria história. Direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres. Direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino. O golpe é homofóbico. O golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam. Falo aos mais de 54 milhões e meio de votos e pessoas que assumiram e consubstanciam esses votos, que os depositaram nas urnas, me aprovando pela segunda vez para a presidência da República Federativa do Brasil. Falo aos 110 milhões que participaram dessas eleições, que saíram de suas casas e que foram colocar o seu desejo, o seu interesse e aquilo que aspiram para o Brasil dentro da urna indevassável. Falo principalmente aos brasileiros que, durante o meu governo, superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a receber atendimento médico, entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação, passando a ter direitos que sempre lhes foram negados. A descrença e a mágoa que nos atingem em momentos como esse são péssimas, conselheiras. Não desistam da luta, ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme e cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Repito, haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, em 2003, chegamos ao governo cantando juntos que ninguém devia ter medo de ser feliz, que ninguém devia ter medo de ter esperança, porque muitas vezes nós, lutando, conseguíamos conquistar essa esperança e transformá-la em realidade. Por mais de 13 anos, realizamos com sucesso um projeto que promoveu a maior inclusão social e redução de desigualdades da história de nosso país. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Não voltaremos apenas para satisfazer nossos desejos ou nossa vaidade. Nós voltaremos, voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. Espero que saibamos nos unir em defesa de causas comuns a todos os progressistas, independentemente de filiação partidária ou posição política. Proponho que lutemos todos juntos contra o retrocesso, contra a agência conservadora, contra a extinção de direitos, pela soberania nacional e pelo restabelecimento pleno da democracia. Saio da presidência, como entrei, sem ter incorrido em qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos, com dignidade e carregando no peito o mesmo amor e admiração pelas brasileiras e brasileiros e a mesma vontade de continuar lutando pelo Brasil. Eu vivi a minha verdade, dei o melhor de minha capacidade, não fugi de minhas responsabilidades, me emocionei com o sofrimento humano, me comovi na luta contra a miséria e a fome e combati a desigualdade. Travei bons combates, perdi alguns, venci muitos. E, neste momento, me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer não gostaria, mais uma vez, não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. As mulheres brasileiras, que me cobriram de flores e de carinho, peço que acreditem sempre que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que, na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada poderá nos fazer recuar. Neste momento, não direi adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. Ou eu ou outros assumirão este processo. Eu, a partir de agora, lutarei incansavelmente para continuar a construir um Brasil melhor. E tenho certeza que outras e outros assumirão no futuro um papel que está baseado na eleição direta, na escolha direta dos governantes pelo povo. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo. Mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, haveremos de atravessá-las. Rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro, as mulheres e aos homens do meu país. E um abraço especial a todos os homens e mulheres que compartilham comigo a crença na democracia e o sonho da justiça. Da justiça em todas as suas dimensões. Muito obrigado. Obrigado.